Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Alexandrinária. Galera, me dando sequência aqui, a parte de comédia, eu estarei fazendo aqui o react lá dos Castro Brothers. É o último vídeo que eles fizeram do Não Pode Rir com os dubladores, tá? Vai ter uma série de dubladores aqui, então estarei reagindo a esse vídeo, beleza? Eu vou tentar também não rir, porque o último que eles fizeram eu não gostei muito, eu espero que esse esteja melhor, beleza? E esse provavelmente será o último vídeo do ano, de 2017, tá? Desejo pra vocês um feliz ano novo. E eu quero combinar já mais uma coisa com vocês pra ficar tranquilo aí em relação a isso. A partir de amanhã, segunda-feira, entre segunda e terça-feira, eu estarei colocando os vídeos das pessoas que fizeram também pedidos de vídeos, porém que não tiveram tantas pedidas naquele pedido daquela pessoa, não sei se vocês me entendem. É como por exemplo, vocês viram aí que tiveram muitas pedidas do Kuroko no basquete, de alguns personagens deles, e acabou passando na frente de muitos que já tinham pedido alguns outros que não tiveram tantas pedidas assim. Eu sei que não vou agradar a todos, eu não tenho como fazer isso, nem Jesus agradou a todo mundo, quem dirá eu, né? Mas mesmo assim, eu estarei colocando o vídeo dessas pessoas entre segunda e terça-feira, ou segunda e terça-feira também, que eu vi que tem muitos canais de rap novo que eu também gostaria de conhecer e de repente vocês também gostem, beleza? Então vai ficar assim, segunda e terça-feira eu estarei colocando o vídeo dessas pessoas, teve uns que pediram o rap do Scanner lá do R. Urb e do Star Wars, não sei quem fala direito, né? Enfim, eu estou querendo ver também esses, e aí quando for quarta e quinta, eu estarei colocando os outros que tiveram mais pedidas, eu vou fazer dessa forma, eu vou dividir aí, tá bom galera? Por enquanto vai ser assim, tá? Até todo mundo aí poder ver os seus vídeos, tá bom? Bom, agora sim, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, passa no meus parceiros que estão na descrição do vídeo, e sem mais enrolação, bora para o react. Bom, vamos lá, espero que esse daqui seja bom, então vamos lá. 3, 2, 1, play! Senhoras e senhores, finalmente vocês pediram, vocês suplicaram... Que cara tá calhaquinho, né? A lenda do herói está em promoção, é só entrar no site da nuvem, o link tá na descrição, A lenda do herói... Então vai, vai, antes de começar o tecer! Corre! Vai! Está começando o YouthBate Trocadilho Champions! De um lado, os Castro Brothers, os anfitriões desse jogo! E do outro lado, Niso Neto, Mônica Rossi, Garcia Junior e Cláudio Galvão! Uns tubuladores, vamos lá, vamos ver se isso é engraçado. Hoje eu não vim fazer nada, eu só vim realizar um sonho. Pelos poderes de Greyskull, eu tenho a força! Ah, ele que dubla aquele... E você também, boneco? Uso Panda, legal! Aquele, como é que é o... Kung Fu Panda, melhor dizendo. Fala Galvão! Você se incomoda aqui? Alô, amigo! É, mas bem que eu respondo. Comece o jogo descansando uma parte do meu corpo? Qual? Podia jogar assim, você dubla o Piratas do Caribe? Poderia ser. Poderia. Deixa eu trocar. Boa. Dá uma agonia, dá certa agonia. Talvez eu tenha que repetir algumas vezes, porque a dicção do Pato Donald é difícil de entender. Eu vou tentar bem devagar. Não, não faz comigo não, cara. Pato Donald é mítico. Ai, não faz... Cara, isso não vale. Faz-se um peido só para mim. O que é isso não é? O que é isso não é? O que é isso não é? Quais heróis se preocupam mais com a esposa e... Caralho, eu quero... Fugue fupando, eu quero me amarro. Você se preocupou mais com as poses para foto do que com o destino do seu planeta? Ah, mano, eu não sei os selfies. Os tumblecats. Tumblecats. Ah, isso aí é meio old school, inclusive, não? É. Também acho. Verdade. Né? Verdade. A gente tentou. O Pato Donald quase que me fode, hein? Qual é a bebida favorita dos índios? Guaraná da Amazônia. Deveria. Alô, produção. O cara tá certo. Mas tá dizendo aqui que é a cocarcola. Ó, não perdi ainda, tá? Só seu gargalhar, tá? Aí. Desculpa, foi um espasmo. O meu Pato Donald só faz isso. Ele não sai do qual. E eu acho isso é um qual, mas não é, né? Como é que é? Caraca. Nossa, ele luta muito bem, né? De repente, é ele. Eu nunca me liguei que eu tenho um canal aqui que eu posso usar pra vender as minhas coisas. Então, compre o livro da Lenta do Herói. Que tá vendo aí, dinheiro é bom. Tem um fã que todo dia me pede. Fred, fala meu nome. Fala meu nome. Então, eu vou falar. Meu nome. Eu detesto jogar com o Fred Mascarenhas. Para, cara. Fred, eu tenho um problema aqui. É que, assim, eu amo coisas sem graça. Sabe com a tartaruga que toca a punheta? Abronha a tela. Ele mesmo riu da piada dele. Uma frase. Eu sou má, perversa, ruim. Vai ter peito pra encarar? O que a mulher do tempo disse antes de ir embora? Não sei. Por hoje é só o pessoal. Qual artista brasileira que faz amor com a xícara? Cláudia Leite? Acrel Pires. Qual o animal mais gaúcho que existe? Isso foi com a voz do Ferris Bueller, tá? Cara, eu não acho que eu já ouvi isso. O gambate. Qual personagem de Corcunda de Notre Dame já trabalhou como padeiro? Não faço ideia. Clopão! Tem esse personagem? Qual foi? Valeu essa, gente? Esses dois dubladores eu não conheço. Pois é, gente. De repente a voz, em algum momento aí... Foi. Eu não vim pra competir. Eu vim pra competir. Caraca, mano. Esse cara aqui do do He-Man. Não descruta daí. Hasta la vista, baby. Tô muito emocionado, Luciana, de estar aqui com você. Não acredito em ele. Ah, eu tô tremendo. Eu tô emocionado também. Faz isso pra mim? Você tá tremendo? Tô. Olha, você sabe por que o Schwarzenegger seria um bom médico? Sabe que eu ia até rir, mas você se enrolou. Agora já perdeu... Segura, segura. Fechar os olhos parece que o Schwarzenegger do lado falou. Vai, segura. Porque se você não tivesse errado o loop, eu tinha ido contigo. Mas você perdeu o timing. Vai, vai, vai. Você sabe uma coisa que eu tenho que você não tem? Bom, eu sei de algumas coisas. Mas você nunca tem... He-Man. Essa foi do Marcos, no caso... Do Caruso? Oi, é... Foi do Caruso? Não, antes fosse. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai na fé. Você sabe qual app que te faz fugir do Mico? Absolutamente não. Não? Não. Tubos e conexões Tinder. Puxa vida. Ei, super! Onde o He-Man aprendeu a ser um bofe lindo, poderoso e lacrador? Seja lá o que isso queiram dizer. Onde? No castelo de Gaysco. Gaysco? Você está com vontade de rir, eu sei. Muito emocionante. Você lembra de mim, do Patinho Duque? Eu gostava muito daquele cachorrinho chamado Chopper. Eu chamava Chopper um tempo e pelo no celular. Chopper! Ei, Chopper! Você é quem mesmo? Te interessa. Te interessa? É o Mário Bonito, cara. Isso é o quê? É árabe? Te interessa. Ah, é árabe. E o senhor é Garcia Junior, né? Não. Não? Não. Qual é o seu nome, então? Não te interessa. Vamos começar? Vamos. Você quer começar? Você está o quê? Você está mal? Tudo bem? Também. Você está bem? Você está nervoso? Você está na mãozinha? Passuada? Não. Ele sempre fica assim... Quer pegar na minha mão? Quero. Tudo bem. Você quer pegar em alguma coisa? Te interessa? Prazer. Não me interessa. Então... O personagem do Folkway Brasileiro. Os Andréides. Você está rindo por quê, cara? Você está achando isso engraçado, Mel? Porque na boa, assim... Tu já viu essa porra? Depois de editado, fica bem pior. Como diz o editado, né? É isso. Como diz o editado... Quem ri por último, ri melhor. Como diz o editado... Vai! Rí, mãe! Mas de novo essa porra do rímen... Não tem outra piada nessas porra? Já não se forra. Ele sempre perde esse cara. Ele não consegue segurar. Ah, por favor. Tá bom, tudo bem. Quando? Tá faltando braço, filho. O pica-pau... Vai ao supermercado... O que ele geralmente faz? Não sei. Ele tá de pano. Preparado? Meu Deus. Sempre, gacinha. Tem certeza? Caralho. Vamos lá, rapaz. Qual cerveja você só toma às vezes? Não sei. Devasse em quando? Devasse em quando? Ah, tá. Entendeu? Devasse em quando? Uhum. 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 Foi legal. Deu uma coisa... Deu. De respirar. Tranquilo. Qual a embarcação criada para salvar os dinossauros do dilúvio. A arca de Noé. Olá, gafanhota. Você vem sempre aqui? De vez em quando. Caralho. Eu aprendi hoje uma história muito interessante. É... Zingnau. Discípulo do mestre Yamato. Subiu a montanha. E perguntou. Mestre. Ele tava emocionado. Muito emocionado. Ele tava muito emocionado. Muito emocionado. E perguntou. Uhum. Mestre. Uhum. Mestre Yamato. Uhum. Por que todos os japoneses são iguais? E ele respondeu. Eu não sou o mestre Yamato. Eu sou triste. Eu vou começar então. Se eu conseguir ler sem óculos. Quer me ajudar aí? Não. Vai ficar bem. Não, meu grau é bem menor. Vai ficar bonito. Eu sou bem mais jovem. Me presta o óculos, por gentileza. Estou bem assim. Você tá passando. Na história de hoje, aprendemos que eu ganhei de todo mundo. Mas eu tinha muito medo de jogar contra o Claudio Galvão. E agora eu estou aqui segurando o meu riso e a minha espada. Para que o bem vença o mal. Mas então... Ui! Então vamos fazer agora uma homenagem ao Valdir Fiori. Não tem respeito. Lobo sem vergonha. Mas carneirinho. Você lembra disso? Era um lobo meio bêbado que ele fazia. O globo estava totalmente louco. O carneirinho. Caraca, dublador é sinistro, cara. Eles fazem muita imunicação. Você está passando a mal no rosto por quê? Sua. Não tem respeito? É. Qual peixe viveu uma aventura digna dos contos de fadas? Linguado. O quê? Isso não... Não, não, peraí. Não estamos falando de filme de pornografia. Não estamos falando de chanchada, nem nada disso. Estamos falando de contos de fadas. Ah, entendi. De chanchada. É, não, não. É contos de fadas. Ah, entendi. É uma coisa para criança agora. Ah, entendi. Não, então desculpa. Eu não sei então. Não sabe? Não sei. Alite no País das Maravilhas. Não é? Não é. Sabe qual mulher de super-heróis seria uma boa eletricista? Ah, Enguia. Hum? Hum? Não? Seria ótimo esse resposta, mas não... Enguia? Ah, Luz Leme. Luz Leme. Luz... Você entendeu? Não. Você também não entendeu, né? Por isso que você não viu, né? Foi? Caraca, cara, o que é isso? Vamos à próxima ficha. Caraca, foi bom. Esse foi melhor do que o outro, eu gostei. E varas notificações. E tchau! Muito bom. Caraca, galera, como eu falei, eu gostei mais desse do que do outro, né? Eu achei mais engraçado, porque, cara, esses dubladores, eles são muito engraçados, porque, cara, muitos deles fazem muitas imitações, cara, e olha minha má imitação, eu acho muito legal. Tem outros que são perfeitos, tem outros que, cara, são muito bons mesmo. Então, esses de dubladores, assim, geralmente, quando aparecem, eu paro pra ver, eu acho legal. Se tiver outros aí de dubladores, eu vou fazer, com certeza. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Espere mais vídeos, beleza? E vamos compreender aí o esquema que eu falei no início. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui. Fui.